Luminária de luxo feita com materiais reciclados, bora para o passo a passo. Eu vou começar marcando a parte que vamos cortar para colocar a lâmpada, utilizando aí uma caneta, é só riscar e agora na lateral pode também fazer uma outra abertura para colocar o fio. Eu preferi fazer a abertura só na parte superior, utilizando um prego e um martelo. Entre esses pontinhos, vou fazer outros buraquinhos ali para conseguir remover essa parte interna aí. Agora, eu vou cobrir a parte interna da lata, porque vamos utilizar a tinta spray e eu quero pintá-la só por fora. Eu vou usar a Supercolor da Tecbond, cor preto, e fiz um jato de azul para dar um charme a mais na peça. Olha que lindo que ficou! Tem tudo a ver com o tema do vídeo, né? Que é céu estrelado. Agora, na outra lata, eu vou utilizar o marcador e vou fazer pontinhos. Nesses locais aí, eu vou fazer o furo com o prego e o martelo. Então, marcando assim primeiro fica mais fácil. E esse é o resultado, vou cobrir a parte interna também com o jornal para fazer a pintura com a tinta azul, a Supercolor Expression. Eu vou deixar a referência dela aqui na descrição do vídeo. E aí, já fiz a pintura, vou remover o jornal e agora no passo seguinte, utilizando um pisca-pisca ou a lâmpada, eu vou colocar a parte elétrica aí na nossa luminária. Muito fácil, né? Já deixa aquele like, deixa aí o seu comentário, compartilhe com as amigas. E para firmar a lâmpada, eu vou utilizar o Araldite Massa. É só misturar as duas massinhas, rapidinho seca e fica super firme. Olha que lindo que ficou essa luminária! Agora, vamos vê-la acesa, né? Deixa aí a sua nota de 0 a 10. Essa aí está com o pisca-pisca azul. E eu vou mostrar com a lâmpada como que fica. Eu quero também que você deixe aí no comentário qual a sua opinião, qual que fica melhor. Com a lâmpada ou com o pisca-pisca? Eu prefiro com o pisca-pisca, sem piscar, né? Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!